Olá irmãos e irmãs, seguidores do canal Comunicação Católica, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre cardeais e hoje nós vamos começar a apresentar a vocês os cardeais brasileiros. O Brasil ao todo já teve 22 cardeais, alguns já falecidos, outros não, que a gente vai conhecer os que estão vivos no decorrer dos vídeos. Hoje nós vamos apresentar a vocês o cardeal Dom Sérgio da Rocha, atualmente primais do Brasil e arcelispo de Salvador. Dom Sérgio da Rocha nasceu no dia 21 de outubro de 1959 em uma cidade chamada Matão, que hoje se chama Município de Dourado. Foi ordenado diácono no dia 18 de agosto de 1984 na igreja de Santa Cruz de Matão e ordenado padre no dia 14 de dezembro de 1984 na matriz do Bom Jesus de Matão. Colaborou com muitos trabalhos na diocese de São Carlos, teve funções paroquiais, foi professor, contribuiu lá com a faculdade de Campinas. No dia 13 de junho de 2001 foi nomeado pelo Papa João Paulo II como bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, sendo sagrado bispo pelas mãos de Dom José Antônio Aparecido Tosimarque, arcebispo de Fortaleza, no dia 11 de agosto de 2001. Depois, em 31 de janeiro de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como arcebispo coadjuntor da Arquidiocese de Teresina, onde iniciou seus trabalhos naquela diocese, no dia 30 de março de 2007. E sucedeu o bispo, o arcebispo de Teresina, Dom Celso José Pinho, em 3 de setembro de 2008. De 2003 a 2007, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, da CNBB, entre outras funções. De 2017 a maio de 2011, foi presidente do Departamento das Vocações Ministeriais do Celã. Foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, da CNBB, cargo que ocupou até maio de 2011. Membro do Conselho Permanente da CNBB e presidente do Regional Nordeste 4. No dia 11 de maio de 2011, foi eleito presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB, período a concluir-se em 2015. No dia 15 de junho de 2011, foi nomeado pelo Papa Emérito Bento XVI como arcebispo metropolitano de Brasília. Sua posse aconteceu em 6 de agosto de 2011, em uma grande missa solene na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília. Ficou como arcebispo de Brasília, até ser nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de São Salvador da Bahia e primais do Brasil, em 11 de março de 2020. Sua posse aconteceu no dia 5 de junho de 2020, portas fechadas, em virtude da pandemia. Ele também foi eleito delegado da CNBB e presidiu a CNBB. do dia 20 de abril de 2015, foi eleito até o ano passado, quando teve a eleição de novo. As suas missões episcopais, ele foi bispo auxiliar de Fortaleza de 2001 a 2007, foi arcebispo adjuntor de Teresina, como já falado, de 2007 a 2008, foi arcebispo de Teresina de 2008 a 2011, arcebispo de Brasília de 2011 a 2020. Atualmente é arcebispo de São Salvador e primais do Brasil. Por que primais? Porque São Salvador é a primeira diocese brasileira, então o arcebispo de São Salvador é um primais do Brasil. foi escolhido para o Colégio Cardinalício em 9 de outubro de 2016, quando o Papa Francisco anunciou o consistório, onde o seu nome estava no meio. O seu lema do seu episcopado é tudo na caridade. Então, peçamos a Deus, peçamos a Deus na sua bondade, na sua abundância, que abençoe Dom Sérgio da Rocha, que ele seja um grande arcebispo de São Salvador. Conheci ele, quando trabalhou aqui em Fortaleza, um grande arcebispo. E ele é um cardeal eleitor, né? Tanto se acontecer um conclave, ele tanto pode votar, como ele pode ser votado para ser o futuro Papa. Caríssimos irmãos e irmãs, no próximo vídeo nós conheceremos um pouco da história de Dom Odílio Xer, arcebispo de São Paulo. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.